Normalmente eu tenho o melhor espírito, mas as pessoas chegavam a mim e falavam bem assim Mano, desiste desses sonhos, você tá passando vergonha Mano, para com isso, mano, desiste, você não tem talento Às vezes eu respondi, às vezes eu ficava calado, tá ligado? Porque assim, gente frustrada, né? Não quer frustrar os outros, tá ligado? Quanto mais você acredite a pessoa frustrada, aquela pessoa triste, magoada, que fica ofendendo os outros É isso que ela quer, tá ligado? Porque gente machucada, machucada Mas aí as pessoas falavam aquilo pra mim, mano E eu não deixava isso me afetar, tá ligado? Porque põe uma coisa na sua cabeça, cara Você não pode mudar o que as pessoas falam pra você Mas você pode mudar como você se sente a respeito do que as pessoas falam pra você, mano Pô, deixa os caras falar que você não vai chegar a lugar nenhum Pode deixar, mano, deixa falar que você não tem talento, que o seu sonho é inútil, tá ligado? Só você sabe o quanto você deseja aquela parada, tá ligado? E só você sabe que você vai lutar até você conseguir, mano Então deixa os caras falar, mano Então pode falar de mim, pode inventar um monte de palhaçada Porque eu tenho forte fé no meu sistema E aí Você deixe os caras no pra fora de essa casa Dress de raça como uma mulher Tá ligada? E aí 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 Tchau.